Olá! Oi! Você tá procurando o sono? Você está com insônia? Ah, é isso? Ah, tá? Sim! E você tá muito cansado? 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 É... E se eu dizer pra vocês que eu vim fazer vocês dormirem, eu sou a fada do sono. Muito prazer! Meu nome é fada do sono Inês A-S-M-E-I Nossa inscrita Amanda Amanda Souza Ela mandou essas coisas pra ajudar a relaxar vocês Mas vamos agradecer ela primeiro, né gente? Calma Eu vou pegar A varinha A varinha A varinha da fada Mas vamos agradecer a nossa amiga primeiro, né gente? Muito obrigada amiga Por me ajudar a fazer as pessoas dormirem relaxarem como com gente a nossa amiga sempre está colaborando com o canal trazendo coisas novas para o canal para ajudar vocês dormirem feito um anjo um anjo um anjo Tem mais mas eu vou mostrar no próximo vídeo Amiga Gratidão sempre E agora Relaxem meus amores Relaxem com a varinha mágica Essa varinha ela é super poderosa E vai vocês relaxarem Relaxarem É um coraçãozinho para vocês Relaxem com essas varinhas mágicas Elas são super poderosas para fazer vocês dormirem feito um anjo Elas têm umas bolinhas aqui Eu vou chacoalhar o seu cérebro para as coisas negativas saírem e vocês conseguirem ter um soninho bem tranquilo como todos merecem ter A minha varinha mágica que eu ganhei da Amanda vai ajudar vocês relaxarem 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 e com marriage tira as ou Relaxem, meus amores Relaxem Eu vou Pegar uma Surpresinha pra vocês É uma fada É uma fadinha É, vamos montar ela E a nossa varinha mágica Está aqui Não esquecem, tá? Eu vou deixá-la assim Tá bom? Pra vocês Não esquecerem Que ela está aqui Pra fazer vocês dormir Vamos pôr ela aqui Vamos pôr ela aqui Bem aqui E a outra Vamos pôr Aqui Assim E elas vão ficar aqui Enquanto Eu vou A Montar Montar a nossa Fatinha Mini fatinha Lindo né Gente É muito lindo Muito lindo Essa mini fatinha Foi a minha irmã Que deu Pra combinar Com esse vídeo De fada Que a Amanda Deu esses acessórios E ela achou Que combinaria Super bem Aí Ela Ela me deu Essa fatinha Mini fada Nós vamos Montar ela Vamos ver como A nossa Mini fatinha Vai ficar Vai ficar Eu Quero que esse vídeo Fique um pouco longo Pra vocês Poderem Curtir mais Agora Não se preocupe Com mais nada Porque a fada Do sono Vai te fazer Dormir 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 Até O amanhecer Eu não sei se eu vou Saber montar Tá gente Eu vou colocar As pecinhas Aqui E vou Eu vou Colocando Aqui Mas Eu não sei Se eu vou Saber Montar Tá Mas eu acho Que Eu vou conseguir Olha Esse é o vestidinho Deixa eu colocar O vestidinho Nela O vestidinho Acho que é assim Olha que Grazinha Olha só gente Que Grazinha Vamos colocar A asinha Nela Acho que tem Que apertar Bem Esse vai Uma outra Coisa Aqui Esse daqui É a bolsinha Dela Acho que Sei lá Eu acho Que tem que Colocar A borboletinha Aqui Minha irmã Gente Ela viu Numa lojinha Perto Da casa Dela E acabou Comprando Pra mim Fazer o vídeo Ela falou Que ia ficar Legal Com os Presentes Que a Amanda Mandou Pra mim E assim Ficou Será que Dá pra vocês Verem direitinho Eu espero Muito 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 Que vocês Gostaram Deste Vídeo Deixa Seu Like Compartilhe E se Inscreva No canal Se você Ainda Não É Inscrito Ative Sininho Pra receber As próximas Notificações De Novos Vídeos Que eu postar Aqui Bom descanso A todos Dormem Com Deus Ah E não esquece A vadinha Sempre vai Estar aqui Pra fazer Vocês Dormirem Sempre Me procurem Você que não É inscrito Se inscreva No canal Ative Sininho Pra receber As próximas Notificações De novos Vídeos Que eu postar Aqui Fico por aqui Desejando a todos Um bom descanso Mais uma vez Eu vou Vardinha mágica Pro seu soninho Vire Tick 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 Tchau.